A gente vai falar agora sobre a campanha do Outubro Rosa. Dados do Ministério da Saúde revelam que o câncer de mama é responsável por cerca de 28%, ou seja, quase um terço dos casos novos de câncer em mulheres. E a mamografia é uma aliada fundamental para essa detecção precoce da doença. Na maternidade de noário 5, são realizados todos os dias 20 atendimentos, além de um mutirão nesse mês para ampliar essas consultas e exames. Vamos ver? Vamos ver. Nesse mês de outubro, o mutirão tem o objetivo de incentivar mulheres como Rosângela a fazerem a mamografia, proporcionando o acolhimento e a segurança necessárias para as que elas enfrentem esse momento com coragem e confiança. É o meu primeiro exame que eu estou fazendo, estou muito ansiosa, mas estou feliz também. Incentivo a todas as mulheres procurarem aqui a unidade para fazer o exame, que é muito importante. Realizar esse exame regularmente é um passo importante para cuidar da saúde. Hoje, a mamografia é o exame mais confiável para detectar precocemente o câncer de mama, como explica a doutora Uiane Azevedo. É um exame muito simples, que teoricamente ela só precisa fazer uma vez por ano. É em dolor, ela escolhe o período que ela deve fazer. Se ela menstrua e tem a mama mais dolorida no período menstrual, deixa passar e vai fazer seu exame uma vez ao ano. O ideal é entre 40 a 75 anos, porém, ela pode precisar fazer antes e continuar a fazer depois, se ela tiver uma estimativa, uma perspectiva de vida avançada. Por exemplo, a minha mãe tem 90 anos e ela faz a cada dois anos sua mamografia. Então, a mamografia salva vidas. Foi assim, durante uma mamografia de rotina, que Conceição descobriu um câncer de mama em estágio inicial. Essa descoberta foi muito importante para que ela pudesse vencer a doença e agora contar sua história de superação para as mulheres que chegam aqui. A gente tem um serviço de mastologia com profissionais muito bons e quando as mulheres recebem o diagnóstico, algumas ficam muito aflitas. E como eu já passei por isso, eu vou lá e dou um apoio, né, converso com ela, digo que o câncer de mama, ele é curável, se ele for detectado a tempo. E elas vão superar também, como eu superei. Eu venci o câncer e você também pode vencer. Além do nódulo, o que pode ser sentido, existem outros sintomas que as mulheres precisam conhecer. Realmente, nós temos alguns sinais, né, o ideal é a gente achar quando ela não dá sinais. Mas nós podemos avaliar algumas regiões e podemos visualizar muitas vezes, sendo alguma ferida na mama que não cicatriza, geralmente por uma, duas semanas, então ferida na pele, região da axila que tem alguma nodulação, que são os linfonodos, que se está palpável e ele não involui, é necessário também a avaliação. Se eu tenho algum abaulamento ou repuxando a pele de alguma forma na mama, precisamos também ficar atenta. Se de um lado tem uma diferença em relação ao outro, a própria assimetria mamária, quando não é de longa data, ela tem que ser chamada a atenção. Se sai alguma secreção pelo mamírio que pode sujar o sutiã, ou que a paciente visualiza, que a gente chama de descarga, de derrame ou fluxo papilar, quando sai alguma secreção, que não seja leite, quando a mulher esteja amamentando, mas são alguns sinais que realmente são clínicos, que a gente precisa fazer o exame físico. Então, quando falamos de prevenção e realizar mamografia, nós falamos também em ser examinada por um médico, para que seja orientada também sobre esses sinais. E caso identifique algum sinal desse tipo, tem que realmente procurar a ajuda médica. Laços de Vida Outubro Rosa. Oferecimento Humana Saúde. Mais que um plano. O cuidado para você viver melhor. É isso aí. Pois é, mulheres, se cuidem. Qualquer um desses sintomas aí, dessas coisinhas que a doutora acabou de falar, procure a maternidade, procure a... procure informação, né? Vá na pessoa que você tem mais próxima de você, pede ajuda, porque às vezes a gente não quer compartilhar com ninguém, mas compartilha com sua mãe, ou com sua filha, ou com sua tia, ou com uma amiga. Pede ajuda que ela pegue na sua mão e leva você.